A CIDADE NO BRASIL Sabe que me ganha Todo fim de semana quer colar lá em casa Já tô viciado nessa sua sentada Ela vem tão gata Sabe que me ganha Todo fim de semana quer colar lá em casa Já tô viciado nessa sua sentada É que seu olhar me hipnotiza Quando eu te vejo rouba minha brisa Morena assustada que cola lá em casa Cê tem a jogada que acaba comigo E seu jeito tão doce Pega o telefone e já faz uma pose Enrolai na sua ovelha e me se pose Cê escolhe o lugar Que hoje eu vou te levar pra dançar Samba que mexe com ela Faz a rua sua passarela Hoje eu quero ver se tu aguenta Ficar jogando em mim a noite inteira Então esquece esses problemas Cola lá em casa De vestido culto Tomara que caia E eu querendo muito ver ele na minha sala Enquanto seu corpo tá deitado na minha cama Sujeito louco Só sabe me usar Então vem que esta noite tem Ninguém mandou você me procurar Você me ganha Com você eu não posso jogar Tem as cartas pra você blefar Treino e os que não quer escapar Ela vem tão gata Sabe que me ganha Todo fim de semana que eu coloco em casa Já tô viciado nessa sua sentada Ela vem tão gata Sabe que me ganha Todo fim de semana que eu coloco em casa Já tô viciado nessa sua sentada A nova geração tá vindo com Respeita as mulheres que é no live Vamos que vamos